Que o Abel Ferreira ama o Palmeiras, ele fala isso toda entrevista, mas dessa vez ele fez questão de se valorizar e se promover e trouxe um fato que a gente não lembrava muito bem, o fato de que ele nunca foi demitido. Assim como quem? Abre aspas pro Abel. Estou preparado para treinar os maiores clubes do mundo. O único que ainda não foi despedido foi o Guardiola. Ah, e eu. É verdade que é o início da carreira do Abel Ferreira, mas já tem trabalhos significativos no Braga, no Paoc, que agora está tendo no Palmeiras e pelo andar da carruagem, pelo menos em 2023, que futebol é coisa de doido, pelo menos em 2023 sabemos que ele não será demitido pelo Palmeiras. Se demitir ele nessa temporada, a gente pensa assim, que é o que aconteceu com a diretoria, né? De qualquer maneira o cara está sabendo se promover. E aí ele faz questão de dizer toda entrevista coletiva que amo o Palmeiras, que está muito feliz no clube, que os jogadores têm o espírito de vencer sempre, mas que ele também sabe o caminho dele. E o caminho dele é que ele ainda não foi demitido. Ainda não está na prateleira top do futebol europeu, mas já está recebendo sondagens aí. O Palmeiras vai ter um grande trabalho para renovar o contrato, inclusive é um dos desafios dessa diretoria. Agora eu te pergunto, como que a diretoria vai motivar o cara a renovar o contrato se não traz nem peça para o mercado? Aí fica difícil, né?